Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Chimenez, professora de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre literatura no Brasil, realismo. O realismo no Brasil. Aqui nós daremos ênfase ao realismo no Brasil, só que essa escola literária não se inicia no Brasil, ela se desenvolve de uma forma específica no país. Em um momento anterior, a gente tem o desenvolvimento dessa escola literária em Portugal, com características próprias. Então, quando nós falamos de realismo no Brasil, nós falamos de uma escola literária que tem suas características próprias e específicas. Então, logo de cara, quando nós falamos realismo, o que é realismo? É o real, mostrar a realidade tal qual ela é. Então, essa escola literária, ela se preocupa em mostrar os problemas sociais, as questões de mazelas sociais, de preconceitos, de desigualdades sociais. Então, quando a gente fala de realismo, é isso. Vamos lá. É uma escola literária que analisa a realidade, tem origem na França e no Brasil, surge depois do romantismo e antes do simbolismo, compreendendo os anos de 1881 a 1893, o mesmo período em que o naturalismo e o parnasianismo também ocorreram. Então, observa aqui que nós temos o romantismo anterior, para quem não lembra, o romantismo é a primeira escola literária de fato brasileira, ela surge em 1836 e marca aí uma literatura nacional. Então, realismo, nós poderíamos dizer que é uma fase mais madura da literatura brasileira, tá? E aí a gente observa que o naturalismo é uma escola literária que se desenvolve no mesmo espaço de tempo, só que com características específicas e bem difíceis, assim, de diferenciar, porque são sutis, tá? Então, normalmente nós temos produções que são tanto realistas quanto naturalistas, dadas características específicas dentro da obra, tá? E aí se desenvolve também, neste passo, o parnasianismo. Quem nunca foi convidado a cantar o hino nacional nas escolas, não é? Então, o hino nacional é um exemplo do parnasianismo, que é uma escola literária que explora todos os recursos da linguagem, traz uma linguagem de difícil compreensão. Por que que é de difícil compreensão? Porque é uma linguagem erudita, é uma linguagem extremamente culta e só compreende aquele que tem um alto nível de conhecimento da língua. É bonita, tem um som que te traz uma melodia muito gostosa de se ouvir, que o hino, nosso hino nacional é maravilhoso, não é? Mas que é de difícil compreensão, tá? E o realismo, ele vai focar mais em palavras cultas. Nós temos nomes como o Machado de Assis, que tem uma linguagem que é considerada por muitas, assim, medianamente complexa, mas que a gente consegue ter um entendimento mais fácil do que no parnasianismo. O contexto histórico do realismo no Brasil. Na segunda metade do século XIX, a economia brasileira passava por grandes dificuldades. Com a proibição do tráfico de escravos, em 1850, o país precisava buscar outro tipo de mão de obra. No entanto, os conservadores fazendeiros resistiam ao fim da escravidão, que só aconteceria em 1888. Então, a gente observa aí que no Brasil nós temos um forte desenvolvimento da questão social. Quer dizer, eu tenho uma característica primordial que eu abordarei posteriormente, mas que vale enfatizar nesse texto, nesse trecho do contexto histórico, que é a questão do antropocentrismo. O homem, ele vai para o centro. Quer dizer, eu deixo o teocentrismo em que a igreja ocupa o centro, Deus ocupa o centro e todo o restante gira em torno da igreja. E eu trago o homem para o centro agora da sociedade. Todo o restante gira em torno do homem. Então, o realismo, ele se desenvolve aí nessa perspectiva. Além disso, com os gastos da Guerra do Paraguai, que durou seis anos, isto é, de 1864 a 1870, o país ficou ainda mais endividado. Nesse contexto, o movimento republicano ganhou força, já que a monarquia representava um país conservador no qual os fazendeiros escravocratas eram os maiores beneficiados. Eu escolhi essa imagem aí para vocês, que é uma cena da família de Adolfo Augusto Pinto, que é um pintor realista e datado de 1850 a 1899. Se a gente observar e analisar essa imagem, ela é um retrato de como eram as famílias aí que tinham uma ascensão social maior. Então, a gente observa ali as crianças, o pai aí representando o sistema patriarcal de forma bem realista. E aí, logo embaixo, eu tenho o romantismo versus o realismo. Porque o romantismo, ele tem essa ideia de nacionalidade e o realismo, ele já surge em contraposição, em oposição aí ao romantismo. Quer dizer, se eu tenho por um lado uma literatura que é extremamente idealizada, em que eu coloco o índio como centro da narrativa, em que na segunda geração eu tento me desprender da literatura europeia, portuguesa, e na terceira fase eu trago o negro, eu trago o africano para o centro da narrativa, aqui no realismo não. A gente tem uma mudança de enfoque e uma tentativa, e na verdade se efetiva de fato, de mostrar a realidade tal qual ela é. E como isso acontece dentro da narrativa. Quando a gente fala de um texto narrativo, pessoal, a gente fala que toda narrativa começa com uma descrição, em que eu vou situar o meu leitor em uma questão de espaço e tempo. Então, quando eu pego aí uma narrativa em que eu tenho descrito de forma minuciosa, eu levo o meu leitor para dentro dessa história e eu consigo me colocá-lo, representá-lo, uma realidade que de repente, dada a vastidão de um país, seja diferente ou que não seja conhecida por muitos leitores. Características. Então, a primeira, eu já falei, que é a oposição ao romantismo, essa tentativa de quebra da idealização do nacionalismo. A segunda é a rejeição à subjetividade ao sentimentalismo. Então, aí a gente tem um foco maior em mostrar mesmo a realidade tal qual ela é. Isso não significa dizer que não vai despertar nenhum sentimento, nenhuma emoção ali naquele leitor. Obviamente que vai, afinal, nós sabemos que esse é o principal objetivo de um texto literário, despertar um sentimento aí no leitor. Só que o sentimentalismo, ele não é abordado com tanta ênfase aí nas produções realistas. Aí a gente tem uma linguagem mais objetiva e analítica, em que gera várias interpretações. O privilégio aí ao antropocentrismo, em que o homem, ele ocupa o centro da narrativa. O narrador, ele faz uma crítica sociopolítica. Então, o narrador vai lá, escolhe ali uma história, cria toda uma história, e essa história é velada por uma crítica social, por uma crítica política, mostrando ali as desigualdades sociais, as camadas sociais. Aqui, eu tenho as principais obras do realismo no Brasil. Quando a gente fala de obras do realismo no Brasil, o Machado de Assis é o que é mais citado. Quem nunca ouviu falar de Machado de Assis? Com certeza, você de casa, o seu professor de língua portuguesa, ou a sua professora de língua portuguesa, já deve ter falado sobre Machado de Assis, porque é um clássico da literatura brasileira, e tem toda uma questão, por que que Machado de Assis, as obras de Machado de Assis, são clássicos da literatura brasileira. Então, quando a gente fala de literatura, novamente, eu enfatizo, porque nós estamos agora em um período que a gente busca muitas produções, muitos textos aí de fora, do estrangeiro, e acaba por gerar uma certa rejeição às produções literárias brasileiras, essas aí que são canônicas, que são aclamadas pela crítica. Então, quando é solicitada esse tipo de leitura, a gente observa, para além do deleite, quer dizer, para além da apreciação, do gosto, de achar interessante, eu faço uma análise crítica literária dessa produção, tá bom? Então, Machado de Assis, ele é o principal, na verdade, muitos dizem que ele é o único escritor de fato realista. Aqui, eu tenho uma lista de algumas obras dele. Memórias Póstumas de Braz Cubas, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Quincas Borba, Várias Histórias, Dom Casmurro, Páginas Recolhidas, Eçaú e Jacó, Memorial de Aires. Então, essas são as principais, aí nós damos destaque a duas delas, tá? Então, Machado de Assis, ele traz a produção realista no final do século XIX. A maioria dos escritores nacionais preferiu se filiar ao naturalismo, que posteriormente nós falaremos sobre. No entanto, os dois estilos apresentam traços em comum, pois ambos são antirromânticos, quer dizer, eu tenho o privilégio da razão e a crítica sociopolítica. Aí eu tenho a imagem do nosso tão aclamado escritor. Aí eu trouxe duas obras que são as mais conhecidas do Machado de Assis. A primeira é Dom Casmurro. Então, novamente, quando nós falamos de Machado de Assis, a mais famosa, de fato, é Dom Casmurro, que narra a história de Bentinho e Capitu. E o enredo se desenvolve em torno do relacionamento dos dois. E há uma dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho. Inclusive, isso é motivo de muitos juros simulados, enfim, de vídeo-opiniões dos leitores acerca do que o escritor traz. Ele é tão genial que ele consegue, na sua produção, usando a linguagem, gerar essa dúvida e dividir o público. Então, tem uma linguagem mais difícil, mas que todo mundo quer ler por essa perspectiva de descobrir qual é a minha visão lendo o que eu acho, o que eu acredito. E a segunda obra é Memórias Póstumas de Braz Cubas. A gente vai falar dela posteriormente. Então, aqui, eu trouxe as principais diferenças entre o realismo e o naturalismo. Quanto à linguagem, o realismo, ele tem uma linguagem direta, quer dizer, ela é direta, mas não precisa ser necessariamente simples, como acontece no naturalismo. A gente tem o uso de adjetivos realistas e, já no naturalismo, a gente tem o uso dos regionalismos, que são característicos também dos romances regionalistas, só que a gente tem uma gama de detalhes bem maiores aqui no romance naturalista. Quanto à influência, o realismo, ele tem a influência do materialismo, já o naturalismo é o objetivismo, o científico, o determinismo e aí a gente tem essa diferenciação. Quanto às personagens, no realismo, os heróis, eles são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias. Personagens com elaboração psicológica trabalhada, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. Então, a mulher é bem descrita nessas produções. Já o naturalismo, o ser humano, ele é mostrado como um animal. Eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão, mas a literatura, em alguns momentos, traz esse processo de animalização do homem, em que o homem, ele tem costumes, formas de agir, de pensar, ou ele está inserido em um ambiente em que ele pode ser colocado como um animal. Aí a gente tem personagens patológicas, quer dizer, personagens que têm uma certa patologia, uma certa doença, e impessoalidade. Quanto à narrativa, o realismo, ele tem a descrição dos ambientes e personagens e é uma narrativa lenta. Já o naturalismo é a demonstração de detalhes, quer dizer, se eu tenho uma descrição no realismo, no naturalismo, as minúcias ali, os cheiros, os detalhes, enfim, tudo que faz com que o leitor se insira naquele espaço, explorando todos os aspectos, eles aparecem, tá? A gente tem também a harmonia e a clareza na composição. Quanto aos principais temas, a gente tem aqui a principal diferenciação do realismo para o naturalismo. O realismo, ele mostra a vida cotidiana e a subordinação do amor aos inter... perdão, aos interesses sociais. Já no naturalismo, a gente tem o sensualismo e o erotismo, quer dizer, esse detalhamento, ele mostra bem essa questão do erotismo presente em algumas obras, tá? Então, nós temos temas mais sombrios acerca de traições, traições detalhadas e a gente tem um maior engajamento social, uma vez que chama a atenção. Vamos lá para o nosso exercitando. O nosso exercitando de hoje, pessoal, é um trecho de Memórias Póstumas de Brazcuras. Vamos lá à leitura. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Coutrin, a quem não soube que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Só lembrando, pessoal, esqueci de mencionar que essa questão 6, ela está lá no livro do A Prova Enem, tá? Do primeiro ano ou primeira série do ensino médio, mas na capa consta primeiro ano. Lá na página 16 você pode acompanhar a leitura. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos em que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza e cuido que tinha razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos, melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos aos fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir a índole original de um homem, o que é puro efeito das relações sociais. A prova de que o Coutrin tinha sentimentos pios, encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, eu acho, ou acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Questão do Enem, e geralmente quando nós falamos de questão do Enem muito se critica a como elas são longas, os textos são bastante longos e aparecem cansativos. essa questão é do livro Memórias Póstumas de Braz Cubas, em que eu tenho para o centro da narrativa um difunto, quer dizer, o Machado de Assis ele é tão genial, que traz um difunto, eu tenho uma inversão cronológica, quer dizer, eu não tenho uma sequência de fatos, a história é contada primeiro a partir da morte dele, como é que acontece o velório e depois o desenrolar da história. Então aqui a gente tem uma crítica social presente e é justamente isso que a questão vai pedir. obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Braz Cubas condensa numa expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Coutrin, o narrador-personagem de Braz Cubas, refina a percepção irônica ao... observa que a gente quer achar aí qual a ironia presente nesse trecho. então a gente tem as alternativas. Letra A, acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna, aqui nós não temos ironia. B, atribuir o efeito de relações sociais à naturalidade com que Coutrin prendia e torturava os escravos. Essa aqui é a alternativa correta porque posteriormente a gente observa que ele sofre com a morte da filha mas não sofre com a tortura a que ele condicionava os escravos. Vejamos as outras alternativas. C, considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Então a ironia não está aqui. D, menosprezar Coutrin por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. é insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico contemplado com um retrato a olho. Então pessoal a nossa alternativa aqui é a letra B porque nós temos uma crítica social política em que o homem se mostra de uma forma e age de outra ali no seu seio familiar. Nós teremos posteriormente outras aulas sobre o realismo no Brasil em que a gente vai falar especificamente de outras obras de Machado de Assis. Se você tiver dúvida você pode acessar essa aula na nossa plataforma. não.